Música O Procoma Ceió divulgou uma lista com os preços dos alimentos e acessórios mais procurados no período junino. Após visita a vários estabelecimentos comerciais, foi identificada uma diferença de mais de 30% no valor dos produtos, entre eles o milho para canjica e o amendoim. A diferença de preço também atingiu os acessórios juninos. Alguns produtos apresentaram uma variação de preço de até 25%. O Procom recomenda aos consumidores comparar os preços e, em caso de pagamento com dinheiro, pedir descontos.